Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, queria começar por saudar os peticionários, os e as peticionárias, na pessoa da promotora desta iniciativa, Ângela Galvão, mas sobretudo saudar as milhares de pessoas que interpelaram este Parlamento com este tema e que nos obrigam hoje a fazer este debate. Em 5 dias, mais de 25 mil assinaturas assinadas, com um alerta e uma exigência de maior proteção na parentalidade. É certo que a petição foi promovida num contexto particular da Covid que agudizava esta necessidade, mas o debate com que interpelam a Assembleia está muito para lá do contexto pandémico. No fundo, trata-se de saber se os direitos hoje consagrados no Código de Trabalho são suficientes ou se deveriam ser alargados para que haja mais tempo para viver com as crianças, para que haja mais tempo para cuidar delas, sobretudo numa fase inicial da sua vida. É um facto que a licença parental inicial da mãe, sobre a qual se pronuncia especificamente a petição, está hoje já prevista, 4 meses a 100%, 5 meses a 80%, pode depois ser alargada, mas paga apenas a 25%. E como dizem as peticionárias, os vencimentos atuais estão de tal forma baixos que este período de licença alargada é impossível para a maioria das famílias, ou então coloca-as numa situação de verdadeira asfixia financeira. E este facto seria em si mesmo um facto suficiente para que nos empenhássemos em alargar a licença parental inicial para pelo menos 100 meses pagos a 100%, mas sobretudo é um facto que nos obriga a dar mais passos numa lógica de igualdade e de partilha em termos dos cuidados e particularmente dos cuidados com as crianças. Continuamos neste campo a ter uma pesada desigualdade, uma sobrecarga das mulheres, um trabalho invisível, tantas vezes não reconhecido e não apoiado, também no campo dos cuidados da infância. As mulheres suportam mais do triplo do trabalho com os cuidados das crianças do que os seus companheiros. No que diz respeito à educação e ao cuidado dos filhos é mais ou menos a mesma proporção, de acordo com um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E 60% dos inquiridos desse mesmo estudo consideram que as condições laborais no que respeita à conciliação entre a vida familiar e a vida laboral, que a justiça salarial, que o número de horas de trabalho fora de casa, que a precariedade é hoje altamente prejudicial para poderem acompanhar as suas crianças. Estamos a falar de matérias que se ligam com a precariedade, com a contratação coletiva, com o trabalho por turnos, com o trabalho informal, com o despotismo que existe no mundo do trabalho. E claro, a organização das tarefas domésticas e do cuidado das crianças em função de papéis de género que continuam a ser muito diferenciados têm efeitos devastadores em muitas das dimensões da vida das mulheres. E afeta também os homens, nomeadamente na possibilidade da construção de vínculos com os filhos. A licença parental é um direito laboral essencial. É a possibilidade, ou resulta, da necessidade de proteger o restabelecimento da gravidez, mas é também um instrumento para criar vínculos entre os pais, as mães e as crianças e garantir à criança o direito a beneficiar de uma atenção dedicada. Só que a igualdade no exercício destas licenças é ainda uma miragem. Existe uma enorme desigualdade de classe no exercício destas licenças pelo facto de elas não serem pagas a 100% e existe uma desigualdade de género, ou seja, o facto de serem as mulheres, na sua maioria a usufruir das licenças parentais, resulta numa diminuição do seu rendimento disponível quando comparado com os homens, o que tem depois efeitos importantíssimos em termos das reformas das pensões de velhice, condiciona as escolhas profissionais das mulheres, nomeadamente promovendo a segregação de género no trabalho, mas também os tempos de trabalho, as suas oportunidades de progressão na carreira, etc. Em Portugal, no caso da licença parental inicial, ambos os progenitores têm direito a uma licença parental inicial de 120 dias ou 150 dias consecutivos que pode ser partilhado e depois pode haver mais 30 dias pagos 80% para além dos acréscimos adicionais em caso de gêmeos ou por nascimento prematuro. Mas entendemos que este é o momento para darmos um passo não apenas no alargamento da licença paga a 100%, mas no próprio paradigma da licença parental inicial, como estabelecendo uma licença parental igualitária e não transferível nos períodos de licença de 6 meses a 100%. 6 meses a 100% para a mãe, mais 6 meses a 100% para o pai ou para os dois progenitores se estivermos a falar de casais do mesmo sexo. É um passo justo, é um passo igualitário, é um passo progressista e é um passo também que nos coloca mais próximos da realidade de outros países. Precisamos de promover esta oportunidade de escolha, de promover esta proteção das crianças, de promover melhores condições para as pessoas realizarem os seus projetos de fecundidade, os seus projetos de parentalidade. É uma medida que deve ser também, obviamente, majorada para famílias monoparentais e que deve acolher também os casos de adoção. É uma medida de igualdade e de partilha do trabalho doméstico, do trabalho dos cuidados e entendemos também que já que estamos a mexer nesta matéria, devemos voltar a acolher a sugestão da Organização Mundial de Saúde e de Ordem dos Médicos para alargarmos a dispensa de amamentação, da leitação, transformando-a numa dispensa de acompanhamento durante os primeiros 3 anos sem necessidade de comprovar e de fazer testes como hoje ainda se mantém. Muito obrigado.